Se você deixar o like em 3 segundos e comentar o nome Sonic, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, não é verdade, Eggman Drip? É isso aí! Então vamos lá, em 3, 2 e 1! Conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito divertido! Tá vendo meu óculos escuro? Tô vendo, e é bem maneirão, né? Hoje a gente vai, se não tá ligado, Tails! Oi! Você trouxe a ferramenta pra mim, né? O abridor de portais, não é? Trouxe? Trouxe? Aham! Claro que trouxe, né Tails? Tá na sua bolsa? Tá sim! Dá uma procurada aí! Deixa algum nome, corre, pega algum equipamento aí, vai! Pera aí, deixa eu pegar aqui, pera aí, pera aí, deixa eu pegar aqui! Tá, é só a gente ativar esse portal aqui, que eu tenho certeza que o Sonic, sabe como é que é o nome dele? Como? O Sonic Clássico é o nome dele! Classic Sonic? Aham! Tá! Da onde tu conhece ele? Conseguiu já, Tails? Consegui, pera aí, pera aí! Daqui então, pera aqui! Pera aí, pera aí um minutinho, um minutinho! Ô Tails, sua bolsa é tão grande assim, Tails? É que é! Poxa, é tão fácil achar! Pera aí, pera aí! É! Ah, parece a inimiga da perfeição! Ah, parece a inimiga da perfeição? Sim, tá aqui, ó! Isso aqui está, deixa eu ver aqui! Desce o lance ali, clica ali e vai ativar! Eu acho que ele só deu uns ajustes nele! Sim! Não se preocupa aí, Paul! Ok, agora você vai, tá ligado quem vai aparecer aí! Quem vai? Quer ver, ó? 3, 2, vou até colocar a musiquinha de longe aqui, ó! Pera, 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 pera! Tem que ficar no clima, qual que é a musiquinha? Aqui, ó, pronto! Vai! Aí, botei, botei! Olha que apareceu! Tchau, Tuchão! Até apareceu, gente, hoje a dimensão mora ali! É! Parece nóis! Tá, tá, tá! Tururururu! Tururururu! E aí, Sonic? Oi, João! É, viu? Esse aqui é o Sonic Vesto, gostou? O Sonic Vesto? É, eu sou o filho do Sonic, eu olho isso, né? Pera, 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 pera! Tem o Sonic, né? Tem o Sonic! Esse! E tem o Tails! Tem eu! Pera, mas tem o que você tá fazendo aqui! É, então é que é meu mundo! É que tem outro Tails no mundo dele, entendeu? Ah! E ele é mais baixinho também, também, igual tu! Ih, ele fica bravo com chamas de baixinho, cuidado! É, fica baixinho, é? Tá me joando! Ah, não! Quer me joar? Não! Corre! Só porque ele é super baixinho, você fica zoando ele? Não, capaz! Ele é meu amiguinho, né, Sonic? E aí, eu também sou o Void, tá? Só pra avisar, tá? Oi, Sonic, no teu mundo também tem o Eggman Alvadão! É o Gart, Jay! Ele é uma malvada! Olha, 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 olha pra mim, o Sonic clássico! É, é uma rápida, né? Olha o que o meu filho faz, você viu a velocidade dele? É tão rápido que faz um tipo de rastro meu, olha, olha! A sombra, olha! Nossa, é! O Sonic é o mais rápido! Esse Sonic é o mais rápido! Pronto! Sabe o que eu consigo fazer com essa velocidade? O quê? Eu sou tão rápido que eu consigo planear até no ar! Uou! Nossa! Que habilidade é essa, filho? Não lembrava! É porque eu consigo correr no ar! Ai, de tão rápido que eu sou! Ele é o Sonic mais rápido! É! Não é! Ah, vocês querem ver, então? Querem fazer uma corrida? Lá no final! Poderíamos, a gente, sabe o que fazer? O quê? Tentei ver se... Por que ele saiu já? Papai, volta aqui! Não saí! Ah, tá! Ué, eu vi alguém lá na frente e... Eu sou muito rápido! Tá! Vamos vencer essa fase? Ah, bora! Bora, então! Vai! Três, dois e bora! Vai junto! Vamos! Vai! Vem, Teus! Ai! Caiu, pera! Voltei! Tô aqui! Pera, tem bicho aqui junto! Toma! Bicho do Eggman! E... Uuuu! Aí, consegui! Ok! Vai, 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 vai! Toma! Sai daqui, seu bicho do Eggman! Sai! Sai! Ah! Pegou! Não, vem! É, esses bichinhos do Eggman são chatos, né? Tão, muito! É! E planar! Beleza, ok! Tô pegando essa argolinha! Tô pegando essa argolinha! Ah, quem não tá pegando? Você não tá... Ai! Cuidado, cuidado! Não! O Soniczinho! Ele caiu no marzinho! Ele perdeu, vida! Ele perdeu! Papai, você tem um cachorro quente pra mim? Ai, ai! Papai, você tem... Eu tenho! Voltei! Papai, tem cachorro quente? Cachorro quente? É, dá aqui o Hot Dog! Uuuu! Eu tenho uma coisa melhor! Hot Dog! Show 1! Show 1! Eu gosto mais de Hot Dog! Deixa eu ver... Show 1! Mas é hambúrgão, não tem hambúrgão! Vamos esperar o Clássico voltar! Clássico! Cadê o Clássico aqui? Cadê o Clássico? Cadê o Clássico? Cadê o Baixinho? Ai! Baixinho! Não fala Baixinho, piruete! Ai, 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 ai! Volto! Calma! Ah, esse me bateu! Calma, senão a gente vai gastar as vidas duas aqui! Nossa, e aí tem Rápido que tá desviando! Tô, 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 tô! Cadê o Clássico? Ah! 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 Como é que a gente pula lá? Não! Beleza, pula lá, beleza! Vai lá! Eu sou tipo imortal nas fases do Sonic! Eu acho que é por aqui! Vamos! Ah, não! Meu pai perdeu a vida agora! Vem, Tails! Tails pode voar também! Tem outra Sonic! É, pode voar! Vem cá, seu bicho mau! Toma, abelinha! Toma! Secreto aqui, ó! Toma, abelinha mau! Isso, dá uma tênis! Não dá isso! Achei o lugar secreto! Falhamos! E... Pou! Uhul! Explodiu tudo! Não é explodir, é um trampolim! Vai! Pula aí! Pula aí, vai! Pula no trampolim! Não, papai! Meu pai foi derrotado de novo! A qualquer momento, pera! Cadê o Clássico? Cadê o outro? Aqui embaixo, gente! Clássico! Cole aí com a gente! Clássico! Uuuu! Fui! Já colhou? Cadê o outro? Cadê seu pai? Aqui! Isso é muito rápido! Gente, sabia que essa não é a minha maior velocidade? Pera, o quê? É tipo assim, ó! Minha maior velocidade eu não consigo nem controlar direito, quer ver, ó! Ó, eu vou ficar agachadinho, andar devagarzinho, preparado? Ah, preparado! Uuuu! Olha isso! É, hein! Onde é que tá meu filho? É... Caramba, você nem de ver! Olha a minha filha, olha a minha! Eu não enxerguei! Você sabe onde tô eu? Você sabe onde tô eu? Você sabe onde tô eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Onde tô eu? Onde tô eu? É pra entrar na brincadeira, hein? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Eu tô chamando mal! Onde? Eu tô chamando mal! Não sei! Tava chovendo, vocês viram? Não! Eu vi chovendo! Eu tava correndo! Ó, ó, pera! Calma, vamos ver! Que choveu? Ó, ó! Chuva de novo! Chuva má! Chuva má! Chuva má! Em cima! Pera, vamos subir pra cima, vamos! Vai subir! Até porque subir pra baixo não dá, né? Vamos! Chuva má! Chuva má! Chuva má de novo! Ai, ai, ai! Desvia, 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 desvia! Não pode ser... Será que é ele? Pera, zabuzanão, pera, não... Não, não, pera, não, pera, não... E toma aqui, sua velhinha má! Não, eu consigo! Pula pra cima! Pera! Eu não acredito! É você, Eggman! Vários ou vários, Sonics! Pera! O Eggman tá diferente? Pera, o Eggman não tá de drip, né? É o drip Eggman! É o drip Eggman aí! Não! É o drip Eggman! Ele está mais evoluindo agora! Eu estou mais estiloso também! Eu não acredito! Pega o meu drip! Sabe isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Vê se é de perto! É uma coisa que abre portais pra uma dimensão e consegue outras esmeraldas do caos! Mas você nunca deve roubar... Ah, não! Não! Fugiu, é? Ai, não, Eggman! Tipo, é esse portal? Não! Não! Não, 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 não! Falta! Você não pode já... Quebra o portal! Quebra o portal! Quebra o portal! Quebra o portal! Você já precisa preso aqui! Quebra o portal! Quebra o portal! Quebra o portal! Quebra o portal! Boa! Boa, Eggman! Boa, boa! Pera! Pera! Você mesmo quebrou o portal? Toma, toma, toma! Você me deixou preso. Ai, ai, ai. Desvia, desvia, desvia. Dizendo, dizendo. Ah, não acerta a velocidade. Ô, Eggman. Vê, vê, vê. Vê se tu consegue me ver aqui, então. Me vê. Me vê, Eggman. Vai. Vai me ver, Eggman. Vai, Eggman. Vai, Eggman. Vai. Engana ele com a velocidade. Vai. Vai, Eggman. Vem. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, Eggman. Toma, Eggman. Toma, Eggman. Toma, Eggman. Você não é páreo para três, Eggman. Raiozinho, Eggman. Vai lá. Uhum. Vamo, Sonics. Toma. Uhum. Uhum. É, uhum. Ele tá voante. Ele tá voante. Eu também corro no ar. Eu não se preocupa. Ah, Sonic. Ah, toma, toma, toma. Qual Sonic? Oh, três Sonics. Eu não tenho nem chance. É verdade. Ai, não. Vou te manter com a minha argolinha. Toma, toma, toma. Eu não, eu diripidei. Isso é a bajuca Sabe o que eu vou fazer? O que? Fugir Vou usar isso daqui pra abrir um portal Três Não Não deixa Não vai, não vai Um e Ah, esse aqui é o botão Você apertou o botão de ejetar E é dispositivo Ai, 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 ai Não se preocupa, não fica bravo com a gente Em troca, eu te dou 62 argolas, toma Pera Dá pra mim também? Argola, você, você merece duas Tuas argolas estão fora Oi? Tuas argolas estão no mar Ah, é? Você fez isso comigo, é? Minhas argolas, minhas argolas Vou destruir todos Caiu Não Caiu A bondidinha dele Calma, acabou a bondidinha Acabou a bondidinha Acabou a bondidinha Acabou, acabou Acabou, acabou Mas, gente, mas ele é o Drip É verdade Eu não sempre tenho mais uma vida Gente A gente, a gente A gente não é para ele Corre, gente Corre, gente Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Abre o portal da outra dimensão, Tails Tails Vai abrir Bora Tô voando Tô voando Eu vou cair de um paraquedas na outra dimensão Eu tô voando Bora Para a outra dimensão Vamos